A gente muda de assunto agora para falar, gente, de infelizmente mais um acidente de trânsito registrado na BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. E diante de tantos acidentes, o que não falta, né, gente, são os pedidos para a duplicação desta rodovia. O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira envolvendo duas carretas que colidiram de frente. Um dos motoristas tentou fazer a ultrapassagem, não tendo sucesso, vindo a colidir com a outra carreta. O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 11 da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, nas proximidades da Fazenda Rodeio. Uma carreta estava carregada com cervejas. O outro veículo ficou praticamente destruído. Um dos motoristas ficou preso às ferragens. Ambos foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e SAMU ao Hospital Auxiliadora. Apesar da batida e da situação em que os veículos ficaram, ambos não sofreram escoriações graves. Um deles teve fratura em um dos pés e passou por cirurgia na tarde de ontem. O outro sofreu leves escoriações. O caminhoneiro José Martins Correia trabalha na mesma empresa que uma das vítimas do acidente também presta serviço. Ele contou que o amigo de trabalho estava indo buscar soja em Camapuã para a fábrica da Cargiu, em Três Lagoas. Carregar soja para Três Lagoas, aqui para a fábrica de Três Lagoas. Descarrega aqui na Cargiu? Descarregamos na Cargiu e busca em Camapuã, Chapadão do Sul, nós puxamos direto para Cargiu aí. E quem trafega pela BR-262 sabe dos desafios e perigos que encontram pelo caminho. Eu acredito que pelo movimento que tem essa pista, ela tinha que ser melhorada. Você vê, é difícil o lugar que tem terceira faixa. Olha, isso aqui é um perigo. Esses madeireiros, é um perigo. Isso aqui, nós, fala a verdade, nós que trajeta nessa estrada aqui, todo mundo corre um grande risco de vida. Muito grande. Vocês têm medo de trafegar por aqui? Eu tenho, muito medo. Eu estou por aqui porque o frete para cá está melhor. Mas eu gosto de trafegar mais ali para o lado de Chapadão, nós saímos ali sentindo o Seu Vira, Inocência e vai para o Chapadão. José Martins ressaltou que são inúmeras as dificuldades para quem transita nesta rodovia que liga a capital nacional da celulose à capital de Mato Grosso do Sul. Isso aqui é o movimento demais e a estrada não é compatível tanto pelo movimento que tem. Entendeu? Muita carreta. Muita carreta, principalmente as madeireiras, demais. Esses madeireiras, como se diz, é os que mais, assim, a gente mais tem medo. Porque esses carregados andam muito comendo faixa, comendo do meio, você tem que quase sair fora para não chocar. Esse acidente, eu não sei como é que foi acontecido, né? A gente fica chocado pelo acidente. Diante da quantidade de carretas que tem transitado na BR-262, nesse trecho de Três Lagoas, a Campo Grande, e com a construção de mais uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, o que deve aumentar ainda mais o movimento de veículos pesados nesta rodovia, é que o governo do estado tem solicitado a duplicação desta via. Caso o governo federal não faça essa duplicação, o governador Eduardo Rido está solicitando que a administração desta rodovia seja repassada ao governo do estado. Assim, o estado poderá fazer a concessão desta via, como fez em outras rodovias aqui na região do Bolsão. A duplicação da BR-262 é um sonho de muitos motoristas que trafegam por ela e há quem diga que já passou da hora. Já tinha que ser feito isso aqui. Pelo momento que tem aqui, já tinha que ser feito. Mas o tal negócio, o governo você já viu, né? Eles quase não andam de carro, só de avião, então... Quem se ferra são nós, que estamos trabalhando. Você entendeu? Tchau, tchau.